Olá pessoal, hoje eu dei uma passadinha só para agradecer. Agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal. Que Deus abençoe, viu? Pois atingi a meta, graças a Deus e a vocês. E que essa natureza preencha os nossos corações de paz, de harmonia. Eu muito obrigada e espero que o YouTube não entenda que esse vídeo tenha a ver com alguns direitos autorais, porque ele é caseiro e foi feito no sítio. E o som é realmente dos pássaros que vivem no sítio. Tá bom? Eu muito obrigada a vocês. Beijo no corações.